Bom, pra ter a Fran, acho que a coisa mais importante é ter o cara que corta o seu cabelo, né? Tem um que é um mestre divino, tem o meu cabelo com o cabelo bem fechado, e cortar a plantinha fechada, o cabelo fechado é uma treta, então tem que ser um especialista em cortar o cabelo de faute. Eu acho que pra quem tem cabelo fresco também é muito importante como se finaliza esse cabelo, eu uso um finalizador, um limpi, amasso, e depois eu separo um pouco ele pra tirar o tempo de franjo e a franja. Bom, acho que franja na verdade é uma eterna você tentar ajeitar ela. Eu cortei agora recentemente um cachorro e franja, e eu confesso que eu tô meio struggling, eu tô meio tendo dificuldade. O que eu faço particularmente? Eu comprei uma escova, porque até então não tinha uma escova, e aí eu pego essa parte dela, põe pra cima e enrolo na escova e põe pra voarmos no secador, e só. E aí, se eu de Deus quiser, deixa ela tomar a vida própria mesmo. É isso. Obrigada, viu? O comprimento da franja é super importante, você definir onde você quer. Vou fazer essa linha curta ou curta, pra ficar mais estranha, mais assim, porque eu acho super legal. E na outra ponta também tem a escova que cobre o olho, que também acho legal, mas fica mais cuidado com a vincente. A manutenção é uma coisa super importante, a franja exige um cuidado maior, uma manutenção maior, que tem que frequentar com mais frequência o cabelereiro. Eu já fiz a tragada, não aconselho pra vocês façam, tipo, ficar só assim, a franja, tudo bem, precisar umas franjinhas de comedões, tipo, foi um erro total na vida, eu acho que é sempre um erro emocional. Oi, meu nome é Ariane Norbel, e a dica pra cuidar da franja é... Como é franjinha, óbvio, eu hidrato bastante. E tem um mousse que eu uso mais na franja, que deixa ela mais jogadinha e tal. E como a minha ela é repicada, então não tem muito que ficar se empolgando em arrumar, então eu só dou uma jogadinha nela e tudo certo. Mas eu tenho uma escovinha pequena pra poder escovar, pra deixar parte da raiz mais onduladinha. E as pontas eu não escovo muito pra ficar caída. Então eu escovo mais a raiz e deixo embaixo mais bonito. Oi, eu sou a Lorena. E pra arrumar minha franja de manhã, eu acordo, lavo, pra ela ficar leve. E faço uma escova pra ela ficar num formato mais redondo. Ah, uma coisa importante. Eu acho que quando você tem franja, ó, que você tem o cabelo um pouco mais curto aqui, é muito importante tomar cuidado com o que você põe no pescoço. E aí eu tô falando de roupa e também de acessório, porque às vezes pode parecer que tem muito bloqueio nos arredores aqui, ó. Coro, é... pescoço. Então é legal sempre deixar um pouco de pele aqui pra ter um respiro, eu acho. Acho que isso é super importante, ó, de cá. Bom, segredo pra franja, eu já tive muita franja, agora eu tô tentando não ter franja, mas, enfim, já lidei muito com franja e eu sempre uso um shampoo a seco, porque eu acho que salva, né, tira oleosidade da franja, que é uma coisa que tá mais em contato com a pele do rosto, e deixa o cabelo com cara de mais limpo a qualquer momento. Então sempre pra mim, assim, shampoo a seco é uma coisa que eu carrego na bolsa, só pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Lilian Pathy!